Bom dia pessoal, eu sou o Guilherme Nogueira, corretor de imóveis de alto padrão de BH e hoje eu vou mostrar para vocês uma cobertura de cinema no Alameda, que é um dos prédios mais disputados aqui no Vila da Serra. A cobertura tem 336 metros quadrados e está à venda por R$ 7,9 milhões. Então vamos conhecer o apartamento? Para mim é um dos apartamentos mais bonitos que tem, fica num dos prédios mais disputados e o apartamento está impecável. Vocês vão ver, eu queria para mim, mas o banco não concordou, então eu vou mostrar para vocês que se você comprar eu vou ficar feliz também. A gente começa no acabamento que eu quero mostrar, que é de primeira linha, mármore introvertindo no apartamento inteiro, contrastando com a parede de cimento queimado, fica super bonito, o apartamento tem uma decoração minimalista, a sala aqui embaixo para dois ambientes, primeiro uma sala de TV com painel em madeira, que tem aqui pela sala toda também, vou mostrar para vocês, ripado na cor café, que contrasta muito bem também com o travertino do chão. Aqui no fundo a gente tem cortina com blackout, está fechado, porque senão fica ruim no vídeo, mas você abrindo você tem a vista para a cidade inteira. Aí o segundo ambiente da sala é uma mesa de jantar aqui, para você receber seus amigos, para oito lugares, e a sala apesar de ser bem ampla, ainda tem esse espelho aqui, que quem conhece a decoração sabe, dá uma sensação de amplitude, fica maior ainda. No fundo, a gente tem do lado de cá a cozinha, tanto a cozinha quanto a área interna para os quartos, ela é escondida, a gente chama dessa porta invisível aqui, se abriu, mas fica, seus convidados nem vão saber onde fica a cozinha e o quarto. Vamos conhecer aqui dentro. Saindo do corredor a gente tem um lavabo com piso intravertino e a bancada em mármore nero, esculpida na própria pia. Então a planta era de quatro quartos, foi transformada em três, eles fizeram o terceiro quarto de closet para a suite master, que ficou impressionante. Mas agora nós vamos conhecer os dois quartos das crianças, se você tiver um filho só pode tratar de fazer outro. Esse primeiro aqui é da menina. No banheiro, é uma semi-suite, é um banheiro que atende os dois quartos. Aí é o banheiro que eu falei para vocês que atende os dois quartos, aqui o quarto do menino. Se você quiser, pode reverter isso aqui para um home, office, ou até mesmo fazer um quarto de visita, você que sabe, ou ter outro filho. Agora a gente vai entrar na suite master, que era até pegar um quarto e transformar em closet, igual eu falei para vocês. Vamos começar no closet, né? Aqui, ó. Então, para você ter ideia, pegaram um dos maiores quartos do apartamento e virou isso aqui, ó. Closet gigante. Como todos os quartos eram suítes, aqui ficou o banheiro senhor e senhora, né? Você pode escolher, não sei qual que você vai escolher, mas tem outro também que atende a suíte. E olha a qualidade do closet, né? Tem muita coisa aqui para você guardar. Então, saindo do closet, a gente vai conhecer a área do quarto mesmo. Detalhe da parede, que é um papel de parede super de bom gosto, de fora a fora. E o quarto, maravilhoso, né, gente? Cabe uma cama king aqui, tranquila. Legal falar que eu não falei nos outros. Todos os ambientes têm pelo menos um ar-condicionado, inclusive os quartos das crianças. Na sala, aqui embaixo, tem dois. E lá em cima, um daquele modelo K7 gigante, que deixa super frio. Ainda mais num dia de calor como esse aqui, a gente estava morrendo sem ar-condicionado. Agora eu quero mostrar a vista do seu quarto. Acordou, imagina, de manhã, aquele dia maravilhoso, igual hoje, tá? Opa, cadê a curtida? Vem aqui, abre. Olha essa vista aqui, mostra para eles. A gente está no ponto mais alto do Vila da Serra, sem vizinho te olhando aqui dentro do apartamento. Esse é o outro banheiro da suíte, igual eu falei para vocês, tem dois. Para você não ficar brigando lá com o seu marido, né? Acordou de manhã, ele apertado, você sabe como é que funciona, cada um no seu banheiro. Aliás, esse é um dos segredos de um casamento que dura muito tempo. Vamos falar do acabamento dos banheiros. Acho que o travertino estava em promoção e ele está desde o chão até o teto. Até o teto não, até a parede, né? Mas é travertino demais. Agora eu vou mostrar a melhor parte da cobertura, que eu sei que você deve estar doido para ver. Mas antes eu vou falar a última coisa aqui de baixo. O apartamento tem automação de iluminação, de ar-condicionado, som e até persiana automatizada. Vamos conhecer aqui. Subindo a escada, a gente tem esse espetáculo aqui. De cara, a gente tem uma cristaleira, você guardar suas taças, porque eu vou mostrar para vocês a adega. Toda casa de rico tem que ter uma adega que vira objeto de decoração. E essa aqui não podia ser diferente. Em cima, como o travertino estava barato, igual eu falei para vocês, no chão, até na parede, o painel da TV é de mármore travertino também. A mobília, eu gostei muito desse rack, que é laqueado, em tom neutro, combina demais com o ambiente. E do lado de cá, a adega que eu falei para vocês. A gente agora fala sério, essa adega aqui, eu contei, são para 90 garrafas, ou seja, um domingo à tarde. Do lado da adega, antes da gente conhecer lá o espaço gourmet da área externa, legal mostrar aqui dentro também, atrás dessa porta, tem um negócio que essa cobertura é muito legal. Tem monta carga. Então, você está lá fazendo uma festa aqui em cima, coloca o pessoal trabalhando lá embaixo, fazendo as comidas, sobe tudo aqui. Não precisa descer ou passar no meio da festa. E no fundo, a gente tem uma pia de apoio também, travertino. E aqui no fundo, um chuveiro e uma sauna, dentro da sua casa. Não precisa descer. A sauna, de travertino. Então, saindo daquela parte interna lá da sauna, vamos lá conhecer a área externa, mas eu quero mostrar para vocês primeiro essa mesa maravilhosa, gigante, para 10 convidados, como se fosse pouco, lá fora tem mais lugar para eles, que é a parte mais bonita da cobertura. Apesar dela ser toda incrível, né? Então, aqui, ó. Abriu a porta, se você quiser, pode deixar tudo aberto, para ficar integrado. E olha esse terraço aqui, gente. Melhor coisa do mundo. Para isso aqui que vale a pena você morar na cobertura. E alguém me perguntou no vídeo, está vendo aquelas duas cadeiras? Pode chover, estraga? Toda mobília de área externa, ela é especial. Se você quiser economizar e comprar cadeira comum, como fica o tempo? Chove? Dá sol? Queima a mobília? Então, algumas lojas são especializadas em mobília de área externa, pode deixar aí chovendo, até se nevar aqui em BH, não vai ter problema. Olha que espetáculo essa escada aqui, ó. Uma obra de arte, né? E ela tem um detalhe muito legal, que a gente vê aqui à noite, ela tem um fio de LED aqui embaixo, uma fita de LED embaixo, então, à noite fica um espetáculo. Você acende, parece uma peça de decoração. Toda de mármore travertino também, que eu não preciso nem falar, né? E contrasta super bem com o acabamento da piscina, que é a pedra ijal. Quem não sabe, é uma das pedras mais usadas, que está na moda aí da Indonésia, super nobre, e fica linda a piscina, parece piscina de hotel. Rodeada por esse jardim aqui maravilhoso, com uma vista para a cidade inteira. Olha, estou vendo aqui a arena do galo e o minerão. Então, os dois times. A piscina não podia ser diferente à aquecida, né? Então, até para dia mais frio, você vai conseguir usar aqui tranquilamente. Agora, eu quero mostrar para vocês esse detalhe aqui. Aqui do lado de fora, você está com seus convidados. Está com sol, chuva. Você pode fechar esse todo automatizado. Não precisa nem fazer esforço. Não clique de botão. Parou. E aí, a gente tem uma mesa. Lá dentro, vocês lembram que era para 10 lugares, aqui em cima. Aqui mais 12. E para você que gosta, uma TVzona aqui. Às vezes, assistir um jogo, ou sei lá, um filme, qualquer coisa aqui. A área gourmet é toda equipada também. Aqui a gente tem uma geladeira duplex, recheada. E aí, beleza. E aqui, a parte de cerveja. Eu não sou muito de cerveja, mas, ó, quem quer geladaça. E, de vinho, essa aqui é a minha. Máquina de gelo. O acabamento dessa bancada aqui, em granito preto. E do lado, uma churrasqueira. Daquelas gigantes, ó. Perigo é você convidar seu cunhado aqui para fazer um churrasco e não querer ir embora nunca mais. Eu quero mostrar para vocês o detalhe do teto. Aqui fora, a gente começa numa madeira ripada no painel da parede, mas o teto é em madeira também. Para quem conhece, madeira traz, além de ser chique, conforto acústico. Então, você pode colocar um tanto de gente aqui. Vocês já foram, provavelmente, a algum lugar, alguma casa, restaurante, que o pessoal fica batendo papo, você escuta tudo da mesa do lado. A madeira traz esse conforto. Então, é isso. Mais um tour finalizado dessa cobertura dos sonhos. Eu me despeço, junto com o meu amigo aqui, o caseiro, dessa cobertura. E espero você. Se você não se inscreveu no canal ainda, vai lá, clica e se inscrever para ver os melhores imóveis de BH. Tamo junto. Até a próxima. E aí Tchau.